Isso é um clássico, né? Eu não me lembro nem do lugar Ela me disse que eu paguei o jantar Ronaldo goleiro, Ronaldo Giovanelli Eu tenho Aqui eu preciso achar que tá na minha casa O disco do Nunes, que esse é um grande clássico De jogadores cantores Adjutor Alvinho Geração 85 renovou no auge Das goleadas do Renato Gaúcho, pouco contestadas Fazia sentido um ano de despedida Diz ele A galera agora Está cobrando, Mauro Que você coloque aí O Bernardo Ramos Tomando banho de Barroquinha Neymar e Barroca Barroquinha Eu gosto do Barroquinha Aí sim Ele foi o Bernardo na tomada Parece o Bernardo Ramos No jogo do Senegal Não é? Vai Plirral Plirral Quase foi baleado Plirral Aí Agora Plirral E o time do Palmeiras Plirral e o time do Palmeiras É isso Plirral e o time do Palmeiras Aqui é isso Plirral do sapatênis Só ali Hoje Hoje eu acompanhei Por alguns minutos O desempenho As análises Brilhantes Desse homem Esse agora Bernardo Ramos Olha o LED O LED do Bernardo Ramos Ele estava brilhante Hoje à tarde É mesmo? Sem essa roupa aí Com a cabeça Está vendo? Se presente Imagina essa roupa Meu amigo Olha ele Olha lá O Bernardo Ramos Sem estar Amarrado pela cintura É Não dá Não é cara O LED está Vai LED Vamos LED Vamos para cima Que isso E essa arma Olha o Plirralzinho Rindo Plirral Plirral no dromedário Está testando para amanhã Aê Bernardo Ramos Com o permanganato De potássio Olha o cara Está ali lá Uma tina Tomando banho Uma tina Ele foi Foi no bronzeamento Artificial Não gostou muito não Esqueceu Ele dormindo Aquela câmera De bronzeamento Exatamente Esqueceram ele lá dentro Aê Eu pliquei isso Alano Plirras e Bandit Banditão Olha o Bandit Já está confortável Olha o Bandit Olha o Bandit Pegaram o Bandit? Olha o Palmeirense É um Palmeirense Pega o Bandit É um Palmeirense É um Palmeirense Olha o que é isso Por isso que o Plirral Entrou em ação De novo Plirral Plirral e os Palmeirense Olha lá O que é isso É muito bem contra o Palmeiras É A gente derruba os palmeirenses Todos no buraco Ali meu amigo Pô Professor Bernardo Dias Eu amo a mitologia Do canal Afinal não é brincadeira Não Plirral É isso aí Essa é nova É mais uma dúvida Tira Calma aí Bandit Calma o Bandit Que isso Plirral Continua Está vendo Aí ó E é o Bernardo Olha o Massa Também tem jogo amanhã Massa Amanhã tem jogo Massa Calma Massa Olha Massa O Bernardo Ramos Hava tipo um golpe Com a cabeça Câmera invertida Acho que essa jogada Foi treinada por esse homem Aqui ó Aí sim Olha o Bandit Na linha de frente ali Calça dobrada Calça dobrada Família de cachorro Pés descalços Lareira no rio Não vai rolar Não vai ter rio Se ele tivesse Essa lareira no rio Ele ia estar Torrado Você não gasta dinheiro Com pés de choque É E aí se gasta Algum dálmata Caramelo ali Caramelo Ah O Alano Levitando o Bandit Meu amigo Olha o Alano Olha o que é isso Rapaz Olha o Alano Olha o Dragão de Pomona Pegando o Plirral Outro palmeirense O palmeirense Brincadeira Ó E aí você vê Aí a gente vê Margo Maciel e Macine E aí você vê Quem orienta Os animais verdes Olha Olha isso Sabia O Macine É ali ó Pega o Plirral Exatamente E os caras Estão tudo lá atrás Tá vendo No fundo ali Plirral É São Paulo Todo mundo lá em cima É então Ó Olha lá Aí sim Ó Mesmo estilo Mesmo estilo Mesmo estilo É o cara indicando o caminho Ó É isso Olha lá Califórnia Califórnia né Maru Aí sim Ó Eu recebi um negócio aqui Depois eu vou mostrar pra vocês O que? O Supla lendo uma biografia Do David Niven Cara Olha isso Aí 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 Nosso patrono Nosso patrono Seu tradicional short né Seu tradicional short azul Exato Olha lá É garoto Olha Olha Tá meio sumido Cara Esse negócio aí É a melhor coisa da internet Em todos os tempos O dia que tiver Ó É o cone do silêncio Aí Aí Naquele dia que o cone do silêncio Não travou né Os caras foram Abaixando Ah Zapa Zapa Fechou um contrato aí Que levou mais da metade Exato Tá bonito Zapa Sempre Muito estiloso né Atento né Muito estiloso Pelo no P Ó Olha aí Ó Que é isso Zapa Isso rapaz Cara Essa eu adoro Desse cara O Gabriel Ferreira Já tá quase fazendo O Google Aqui cara Tá solto Acabou o dinheiro Tá falando Aí Os caras não Os caras não Prestam atenção Não prestam atenção É É É É É do Manchester United É do Manchester United Manchester United É do Manchester United Que dicção Foi mais uma vez O cara dando Dando uma voadora No Mineral Ah Neizão Meu velho Eu adoro esse cara Dando essa voadora Porque a hora que ele vai subir Eu dou aquela Fala Sabe Dá aquela falhada No joelho A hora que ele vai subir É É Eu acho que se não fosse Essa falhada no joelho Ele arrebentava os ligamentos É É É É É Só pra vocês verem Deixa eu ver se vocês conseguem ver Ó Peraí Cadê Ó o Supla Ó o Niven Tá vendo Tá vendo o Niven Tá vendo o Niven ali Ó Ah Tá vendo biografia Boa Olha lá Que coisa Momento cultural Ela tá lendo o livro Do David Biografia do David Niven Ele tá lendo E a capa é aquele Fazendo aquele brinde A capa é essa aqui Ó Essa é a capa Essa aqui da caneta É aqui ó Da canequinha Aliás Compre lá sua caneca Use 360 Muito estilo Muito estilo Pessoal tá perguntando Por que esse mel Por que esse mel É a letra Letra Por que esse mel O mel A belinha A lua Ó a velha na lua Ó o mel O mel O mel do Niven Olha o mel É É pô Da lua desse mel Ó Aí É É uma música marcante demais Nossa Cadê o homem rolando Na Pra gente finalizar aqui Modici Bom Vamos a ele Vamos a ele Modici Todos lotos Ó Desgrave Hum 搭輪 Ad